E a eleição da nova mesa diretora movimentou a casa. Lissauer Vieira foi reeleito presidente do Poder Legislativo para o bienio 2021-2023. Nos bastidores houve muita articulação em torno do nome que ocuparia a primeira secretaria. O deputado Tião Caruso está conosco, vai falar sobre este grande momento da Assembleia Legislativa. Vamos assistir um VT agora, uma sonora sobre a movimentação e já já a gente começa para bater esse papo sobre a eleição. Roda aí. Os deputados tiveram a consciência do nosso trabalho nesses primeiros meses aqui à frente do Poder Legislativo. Claro que temos disputas, todos os deputados têm interesse em disputar alguma vaga. Durante a manhã nós trabalhamos muito para alguns outros colegas parlamentares que tinham interesse também de disputar, até mesmo para recuar. E eles tiveram a oportunidade de abrir mão de disputar outras questões na vaga, outros espaços na mesa diretora. Mas ficou essa disputa entre o deputado Cláudio Meirelles e o deputado Álvaro Guimarães na primeira secretaria. Mesmo saindo candidato, poderíamos sim ganhar ou poderíamos perder o deputado Álvaro. Mas para evitar um desgaste, não meu, mas sim dos deputados da base, eu então citei nomes de alguns e renunciei à minha candidatura. Eu me candidatei, pedi os meus amigos, são muitos, graças a Deus, vários deputados. É claro que a maioria são da base do governo, porque eu também sou da base. E por isso o resultado, vocês já sabem, era para disputar contra o Cláudio, respeito muito ele, votei para ele na eleição passada. Mas ele retirou a candidatura e foi bom para a casa também, porque a chapa foi a chapa única, recebeu o voto por unanimidade. Parabéns ao presidente Lissau Hervieira, parabéns a todos que foram eleitos e vão compor a nova mesa diretora da Assembleia Legislativa. Aproveito e parabenizo o terceiro secretário da mesa diretora, deputado Tchão Caruso. Parabéns, deputado. Muito obrigado, Elia Júnior. Para mim é um prazer imenso estar aqui participando da TV Assembleia. E tenho orgulho de estar sendo entrevistado por você, que é um nome conhecido, respeitado na imprensa goiana. Muito obrigado, deputado. Deputado, revira a volta poucos minutos antes da eleição. A eleição, o termo de presidência já estava definido, foi unanimidade, e os demais vice-secretários. O que ocorreu foi que houve uma disputa entre Álvaro e Cláudio. Diga-se de passagem, dois grandes parlamentares. O Cláudio é um parlamentar respeitado, é um parlamentar sério. O Álvaro também é, tem um histórico que é invejável na casa. Então, houve uma disputa, até certo ponto, essa disputa é salutar. Porque o Cláudio teve um gesto muito bonito, que foi retirar a candidatura. Entendeu? Aí isso aí deu uma demonstração de amadurecimento da Assembleia. Eu acho que, enfim, saiu tudo bem. Todos foram eleitos com unanimidade, todos tiveram 40 votos. Então, isso aí mostrou a unidade da casa e uma vontade de mostrar a independência também da nossa querida Assembleia de Goiás. A independência do poder legislativo tem sido uma tecla que tem sido batida com bastante ênfase nessa legislatura. O senhor analisa muito proveitoso para o povo goiano essa independência. Mas não tenha dúvida nenhuma, o povo quer um poder legislativo mais independente, cada vez mais independente. Agora, é importante registrar que até onde eu sei que eu tenho conhecimento, o governador Ronaldo Caiado tem que respeitar, tem respeitado mesmo essa independência do legislativo. É tanto que existe uma harmonia entre a Assembleia Legislativa e o governo do Estado, o Executivo. E isso é também salutar para o Estado. Mas que a Assembleia tem dado uma demonstração de independência sobre o comando do Lissau, que está sendo um grande presidente, uma grande revelação positivamente para o Estado de Goiás e principalmente para a casa. Agora, o Lissau está muito habilidoso. O Lissau é competente, extremamente defensor da Assembleia, defensor da independência. Eu acho que o Lissau conduziu muito bem esse processo. Se fosse outro presidente que não tivesse habilidade que o Lissau teve, eu diria para você que ia ter uma racha muito grande e era muito ruim para a Goiás e muito ruim para a Assembleia. A continuidade de Lissau e Hervieira para o próximo bienio fortalece ainda mais essa independência. Mas não tenha dúvida que o dilema do Lissau é justamente esse, a independência. E cada vez fortalece. Vê você que a unidade na casa é tão grande que falta mais de um ano para a reeleição e foi antecipada. Você entendeu? Isso aí deu uma demonstração também de articulação e de força do Lissau e do prestígio dele como presidente. Todos os deputados, independente de sigla partidária ou independente de base ou posição. Falando de antecipação, é com bastante antecedência. Isso também é muito importante quando se refere às eleições municipais. É, não tenha dúvida. É um processo que vai desencadear nas prefeituras. Naturalmente que agora já começa cada deputado a articular nos seus municípios, nas suas bases. Você não tenha dúvida nenhuma. Isso aí antecipou todo o processo. Inclusive o processo de 2022 foi antecipado. Você não tenha dúvida que vai ser antecipado. É questão normal, isso é gradativo. Qual o terceiro secretário e a sua expectativa para essa nova mesa, diretor? Olha, eu diria para você que são boas. Eu já fui secretário por duas vezes em outras legislaturas, mas a composição da mesa é muito boa. Ela está a uma mesa totalmente heterogênica. Eu tenho certeza absoluta que vai ter o resultado. E ainda mais, como eu disse, com essa articulação do presidente. Todos ali estão participando, tem todos os partidos, praticamente todos os partidos estão participando. Tem uma representatividade democrática muito grande. Então eu acho que não tem sombra de dúvida nenhuma que vai ser bem sucedida. Ok, deputado. Próximo terceiro secretário da mesa diretora do BN a seguir, 2022-2023. Parabéns mais uma vez. Um abraço de todos os telespectadores da TV Assembleia, que com certeza tem uma grande expectativa nessa nova mesa diretora. Eu quero agradecer o espaço e cumprimentar todo o pessoal goiano, pessoal que nos acompanha. Obrigado por vocês nos darem essa oportunidade. E peço a cada um de vocês que acompanhe de perto o trabalho da Assembleia Legislativa, para que vocês possam avaliar cada deputado, cada segmento. E com isso eu tenho certeza que é um grande e vitorioso para o seu estado de Goiás.